Música Bom, a nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia referente ao centro especializado em reabilitação aqui no município de Rio de Moura Sobre a situação que se encontra hoje o centro de reabilitação A gente vai conversar com a Simone Paes, que é secretária municipal de saúde Que vai explicar como que está essa situação, o que vai ser feito para resolver a situação do SER Simone, uma situação bem complicada na verdade Que hoje se encontra o SER, que foi criado, foi construído para trazer para essas pessoas tratamento, enfim E hoje tem essa situação de estar molhando dentro, o banheiro interditado, como que está essa situação na verdade O SER, ele se iniciou a sua construção em 2015, porém, ele só foi finalizado em 2019 O SER foi inaugurado em 2019 Depois da sua inauguração, ele começou a apresentar alguns problemas Em relação a chover dentro, o telhado Nós já, o que eu me lembro é que nós já levamos umas 3, 4 pessoas, engenheiros lá para resolver o problema do SER, para detectar o problema do SER Inclusive uma empresa que presta serviço para o município, já foi lá, já passou massa, silicone, já fez várias situações Infelizmente, nenhuma sem êxito E esse ano, pela quantidade de chuva que caiu, o problema só se agravou O município entrou com o processo, fez uma licitação Infelizmente, em um órgão público, eu não ligo para uma empresa hoje e amanhã ela está construindo Essa ordem de serviço já foi dada, essa empresa já está lá realizando esses reparos Que assim, que nós esperamos que realmente venha a solucionar Mas com tudo isso, nós tivemos problema O local que mais realmente tem problema ali é o ginásio, onde se encontram os aparelhos de fisioterapia O prefeito nos cobrou muito, a gente teve várias até discussões em relação a isso Porque ele cobrando, cobrando Só que foi um processo licitatório, demorou Graças a Deus, agora inclusive a empresa já está trabalhando Em relação ao que ela relatou, o que você me disse ali no vídeo Infelizmente, existem alguns problemas pontuais que nós temos que corrigir Eu falo assim, eu gosto, eu sempre falo que a imprensa tem um grande Eu falo, ela parece um grande serviço para a comunidade Por quê? Quando ela relata muitas vezes dessas, infelizmente é um setor que eu não estou lá todo dia Eu não tenho condições de verificar Eu tive hoje essa situação que eu vi, mas nós já estamos tomando providência Quando o SER foi ser inaugurado, teve aqui a Gevisa e também teve o Ministério da Saúde Eles fizeram uma vistoria, inclusive o que eles nos comunicaram Que o SER de Rolim de Moura é um dos mais equipados da região do Centro-Norte Então assim, existem alguns problemas pontuais que foram, como vocês mesmos mostraram Mas eu acho que isso é de fácil solução O que era mais complicado mesmo, que a gente já está lutando desde o ano passado É a questão do telhado Eu acredito que depois que a empresa fizer esse serviço, entregar, verificar que realmente não está chovendo mais Porque nós solicitamos garantia para a empresa, ela tem que dar essa garantia Aí nós vamos começar novamente a fazer uma reforma de pintura Porque realmente é um ambiente ali que está escuro Por exemplo, é mofado Porque todo mundo sabe o quanto choveu A Secretaria de Saúde esse ano mesmo Teve sala lá pura mofa E nós todos os dias lá Mas que nós já conseguimos resolver Então assim, são várias situações que foram acontecendo no decorrer desses meses Existem algumas situações pontuais, tá? Que eu não estava sabendo Mas que agora a gente já vai tomar providência em relação a isso, tá? Porque o fraudário é para ser utilizado como fraudário, tá? As cadeiras que ali eu vi É como nós temos muito equipamento De repente, por falta de um espaço Colocou-se ali Mas eu já pedi para que fosse solucionado esse problema Então são problemas pontuais que eu falo para você Que são fáceis de resolver Não são problemas difíceis E que serão resolvidos A acessibilidade, Simone, também Foi uma questão que ela questionou Segundo elas, rampa ali Se torna um pouco difícil Para o cadeirante subir ali Para ter acesso Quanto a essa situação? Bom, como eu te disse Esse projeto do CERN Ele passou pelo CRIV Tanto da Gevisa Quanto do Ministério da Saúde Com essa solicitação, digamos assim E vou pedir para a equipe de engenharia do nosso município Que vá até lá E verifique essa situação Porque assim Eu confesso a você Que tecnicamente Eu não tenho como te falar Olha, isso aqui está certo Isso aqui está errado Mas até hoje Foi a primeira pessoa Que reclamou dessa situação Inclusive, ele foi feito ali Para que o carro entre Que deixe o paciente na porta ali Agora, quanto ao recurso Que ela cita que O CERN recebe um recurso De 140 mil reais por mês Para arcar com as despesas E quanto é esse o valor? Bom, é verdade Isso daí está no portal de transparência O município recebe 140 mil Mas vamos explicar uma situação aqui O nosso CERN Ele é regional Tá? Então, se ele é um regional Qualquer programa Ele é custeado por três entes União, município e Estado Por isso que a gente fala Que é tripartite A União Ela repassa para o município 140 mil reais O Estado não repassa Nada de recurso E o município entra com o resto Em relação a isso Infelizmente, esse recurso Mário Ele é insuficiente Até para a folha de pagamento Hoje, a nossa folha de pagamento Dos servidores que trabalham No CERN Ela gira em torno Só folha de pagamento Em torno de 153 mil reais Tá? Isso é público Qualquer pessoa pode ter acesso Sem problema nenhum Então, aí O município arca Com toda Restante Com energia O município arca Com os insumos Com os IPIs Com combustível Com todas as estações É o município que arca Então, assim O ministério Ele nunca financia 100% de um programa Porque ele fala Ele custeia Ele financia Parte de um programa E realmente Ele paga 140 mil reais Só que só a folha Dá em torno De 153 mil reais O que é 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 o que Amém.